Você ter pedido socorro ao Senhor dos Exércitos, você não aguenta mais essa situação, você não aguenta mais essa peleja, você está como aquela mulher do fluxo de sangue, não aguenta mais tanto sofrimento e você não vê saída, mas a única saída, Deus me trouxe aqui para dizer para você que é Jesus na sua vida, Jesus é a única saída para você, independente da sua religião, independente de quem você seja, independente das suas falhas, pecados, fraquezas e transgressões, Jesus veio exatamente para os doentes, para os pobres necessitados, para os pecadores e não para os sãos e não para os que se acham que não tem pecado, que se acham certo da sociedade, Jesus veio exatamente para você que está aí nesse leito, que está aí dentro desse quarto, que está em cima desse sofá e não consegue levantar, que está aí porque está sendo julgado, julgada por um adultério porque fez algo de errado ou algo pior, você está aí sofrendo por alguma atitude que você cometeu, onde todos estão te julgando, mas Jesus manda eu te dizer, eu não te julgo, eu sou o justo juiz e não as pessoas e você tem pedido socorro a mim e eu vim aqui para dizer que eu ouvi tuas orações, tem socorro chegando para tua vida, não é amanhã, não é mais tarde, não é a noite, é agora, Jesus manda eu dizer que para aqueles que estão pedindo socorro a ele, ele está chegando agora, SOS Jesus, Jesus está chegando aí na tua situação, com socorro, receba correndo essa palavra no nome de Jesus, se você aceita, se você recebe essa palavra, digite aqui nos comentários, Jesus chegou com socorro na minha vida, a partir do momento que você verbaliza isso, a partir do momento que você escreve e fala isso, o sobrenatural de Deus acontece, porque você atrai, você traz para sua vida, você traz à existência aquilo que não existe, Jesus é especialista nisso, diga aí do outro lado, ouvindo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, Jesus chegou com socorro para a minha vida, e para completar a sua bênção, digite aqui, SOS Jesus chegou, Deus abençoe a sua vida, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, não esqueça de curtir esse vídeo, para que esse vídeo venha a ser passado para outras pessoas que estão na mesma situação que você, deixa o teu like aqui nesse vídeo e o teu comentário, Jesus chegou com socorro na minha vida, para me postar a tua vitória, no nome de Jesus, se você que já é inscrito, não esquece de ativar o sininho, o YouTube gratuitamente mandar para você todos os meus conteúdos, que Deus te abençoe, o meu maior prazer é abençoar a sua vida através da palavra de Deus, Jesus é socorro, ele está chegando hoje na tua vida, se você crer, recebe o nome de Jesus.